Então de boa, vamo bora então Caraca, que silêncio aqui na água Aham, tenso É É do time, cara Ah, tô com muito lag, mano Oxi, morri atrás da parede Como assim? Como assim, parça? Valeu, Lucas Puta merda Cadê, cadê? Tem mais aqui Puta, eu levei uma granada, como assim na água? Eu não sabia que tinha explosão na água Embaixo da água Sabia que tinha som também Embaixo da água Caralho, Lucas, você é bom pra caralho É isso que eu tô sem jogar, né? Pois é Nossa, o meu ping Aqui tá, ó Aquela bosta Acabou a bala É, acabou a bala Não tem, não tem muita bala É, deixa eu Deixa eu Deixa eu teca Cara, Shalman, você tá com duas VIP? Com duas AW? Dá, dá 14 Caralho Tá 14, né? E o MC Pardão, tá aí? Nossa, errei mirado, cara E o mirado, errei Me explica como que no Sheetack tira 10 É quando você tá na Na superfície, né? Aí você tira pra baixo Aí fica desse jeito Alguém viu essa facada aí? Nossa, eu acertei o cara da frente E matou o cara de trás Olha o Shippo Como assim, parça? Coloquei 0 segundos de respawn Descobri que aí com a A Conda A A SNAF fica mais rápida Na Conda? É Caralho Sabia disso não Ah, eu tô jogando com a faquinha de passapão mesmo Baixo boa Lucas, uma dica Não atira de fora d'água pra dentro Que não é bom Nossa, errei na cabeça ali, ó Tira da mãe Tirei 35 do cara Ah, mano Procurando o cara atrás aqui, mano Nossa, eu acertei o pé do cara Não matou Não, da hora esse mapa, velho Fazer mais vídeo nesse mapa, falei É, mano Da hora o mapa Ah, que viadagem Falou lá dentro Não, você viu o que aconteceu? Eu ia acertar o cara, o cara saiu Subiu lá pra superfície Não me estrove, eu não gosto Parece nome de remédio, né? É, não me estrove Remédio é branquês Pare de me estrovar Errei Nossa, errei duas vezes Três vezes Eita, caralho Tive que errar mais uma Mano Os bagulho tem uns troço louco aqui Meu pinho tá fora Puta, esse pá deve tá dando Tem interferência aqui Do meu celular, velho Não, acho que não Não ia aparecer pra gente, né? É, faz uns É, não fez nada Nossa, o tiro passou do lado Da minha cabeça, cara Lucas, eu só tô morrendo aqui Deu que dê a ideia Pro David Esse mapa é da hora Eu já joguei uma vez nele aqui Só que, tipo, não pra fazer vídeo Eu fui tentar fazer uma live, né? Pra ver quando eu peguei Internet 2 Mega Ver qual que ficaria Uma qualidade de live De uma live Vai ver, né? Internet 2 Mega, né? Aí não deu certo Eu pedi pra eles Aumentar o Upload Que nem agora Eu tenho que pedir pra eles Aumentar a velocidade Do meu Upload, tá ligado? O que eles estão mandando Pra mim agora é É só um Mega e meio De Upload Que é pra vir Eles estão mandando Só um Mega só Caralho, eu tô muito devagado É da hora a água, mano 200 de pin É muito zica Cavalo Nossa, errei, mano? Quando eu começar A matar Porque esse negócio não dá certo O louco Primeiro headshot que eu achei Tec grafite Quero dar um dropshot agora Quero ver o da dropshot Com essa porra aqui Isso é impossível, rapaz Caralho, eu não quero pegar Chey Tech Caralho O Bogu não queria pegar Chey Tech Mas nem foder Que barra Aí eu comecei a matar Entendeu, louco? Eu em cima da arma Não pegava Chey Tech Eita, porra Tô levando tiro pelo lado Como assim? Mas aonde o cara? É, eu tava levando um tiro aqui Não sei aonde O maluco lá em cima Eu atrás do cara Errei os tiros Cara de coça pra mim Caralho, muito lag Ah, mano Eu fui abrir a mira Não consegui jogar Olha lá Já tô saindo negativo Aí sim, Paulo Eu quero matar na faca Não consigo, não, mano Ó Só pra avisar aí Os caras tão lá em cima, tá? Nossa Caraca, não consigo subir nessa bagaça aqui Como assim? Um na pistola 24 quilos só, credo Tô ruim, mano Se você atirar de fora Dentro da água Pra fora, você consegue Agora ao contrário, não Caralho, travei Caralho, mano Eu tô matando, eu tô matando muito Eu tô ficando prozão Tô ficando prozão, caralho Tá dando uma dor na barriga agora Chocolate Olha lá, 18x15 Eita, porra A gente leva tiro de arma normal O bagulho parece aquela MP5 Wares lá Se lascar Se lascar, tio A gente leva tiro de arma normal Fácil pra cima Ainda não Queria que varasse, não tem lugar pra varar aqui, não? Ah, mano, sei lá, quando eu miro eu sou ruim pra caralho Tem uma, tem uma maluquinha que eu achei técnica ali no meio ali, viu? Tá toda gente, é o outro aqui, mano Que brisa Ó o pezinho Ó o pezinho do cara do jeito que vai lá Ai, eu joguei arma no chão Salvei, jovem, salve Não, sai fora Não quero essa arma aqui, eu não tenho Nossa, que headshot bonitinho Nem eu vi o que eu fiz Caralho, vou cortar pro meu modus, né? Ah, 40 kill pra mim tá bom Nossa, eu 40... Eu 40... Tá bom, foi velho, tem 30 Ai, caralho, véi Ah, mano, eu tenho que dar um drop shot, mano? Eu tenho que... Você tentar dar um drop? Já volto aí Tomo Beleza, voltei aqui É, Sheetak Graffiti é da hora pra caralho, véi Porém, eu sou ruim pra caralho com essas armas aí Ai, ai, caralho, mano Fiquei 31 barra e 16 Tá bom, né, véi? Fiquei como segundo ace, né? Segundo... Ah, mas ó Porra, as patrinhas... Pra quem ganhou a Sheetak ontem, né? Hoje, cara? Hoje? Foi hoje, né? Eita, porra Hoje? A gente tá gravando... Bora gravando hoje e vai amanhã, né? Olha lá, o cara já deu conta Eu que já jogo de Sheetak há mais de ano É, já sabe as manhas dela, né? Vai bem suave Vai bem suave, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo de Crossfire aí Que eu vou jogar mais um pouco com essa Sheetak muito foda Valeu Valeu aí, Paulo Valeu aí, Lucas É nóis É Valeu